Música Ráunia e saudação, Eu sou o Padre Domingos Soares e o Programa Aguras Vida Espiritual, episódio Atos Rato Ruanolo. Eu sou o Padre Domingos Soares e o Programa Aguras Vida Espiritual, episódio Atos Rato Ruanolo. Eu sou o Padre Domingos Soares e o Programa Aguras Vida Espiritual. Eu sou o Padre Domingos Soares e o Programa Aguras Vida Espiritual. Eu sou o Padre Domingos Soares e o Programa Aguras Vida Espiritual. o Lodz Cristo, o que é nosso lado? Se você pudesse ver se eu vou querer fazer porque é umRepérquico é um pecado inc behalf do seu poder. E mais, o justo certinho é chamado qui a quem conhece. Então, você não perfume? O que você não quer dizer? Jesus! Jesus é reconhecido por todos os que estão felizes. Jesus, Satan, veux te ver. Júlio�, queridos, seules à Rambalho, ojenья sejam muito com o arê-lojão. Leia Mak-Ku-Seo. Eu sou de Deus, Júlio-Douglas, para o Humbia-Douglas. Essa é a mania da Néi-Laure, e reflete que a gente não pode ser um malar. Jesus nos matou a cruz e entregou a gente. Ele nos tornou o evangelho. Ele nos matou a gente. Primeiro, ele nos deu perdão. Ele nos deu perdão. Ele nos deu perdão. Às uns assistentes sobre todos os caras, saiam um missão para o mundo salvarware e vida. Eu dico que busco-as nos acompanh hemisphere a nomeus, e os�� signores socos. E mais 검 bundas, por姐es, e nós dizemos que o povo, ou até que dizemos a Jesus, vai ter que dizer como o rei, o sacramento do batismo que era. Então, o ensame que está, de bem-vindo a Santíssima Trindade, e está marcando a cruz, o de Padre, o de Filho, o de Espírito Santo, e o Senhor, amém. Não é que está aqui, está aqui, simo, que não é, não é, atolou, irmão, o Filho, a Fale, a Bama, a Roma. Não é, 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 não A gente já vê que o povo chãos, então a gente liga o povo. A gente já vê que nessa vida, ou onde? Então, a gente vê que a gente vai ficar descobrindo para a casa. Opa, e a gente vai ficar elkaar. Bom, as pessoas estão compando e nós, a gente vai ficar aqui com os cabelos. A gente vai falar sobre tudo. Why they don't die, and they'll die and die. Why they don't die in the paradise of God. Why do we love for young people who come to God? Why the young people are not born? Why do we love for young people? Why do we love for young people? e ouvindo os apóstolos que os adolescentes são próximos, e aos homens te davam, se tornam malas para elas, se tornam malas para eles repontá-los, aos seus filhos que eles são juntos. e aos que os adolescentes fizeram, eles não fizeram essa história, os filhos que eles fizeram, os filhos que eles fizeram, os líderes fizeram, os chefes fizeram, os filhos que eles fizeram. esses filhos que vocês fizeram, Ela me dizia que Jesus disse que a gente não conhece o Reino. A gente conhece o conhecimento. A gente pode ser um dia em novembro, mas a gente não deu a festa de 1 de novembro. Mas a gente não tinha a vocação. O que é o que é o que é? Os chefes de família, chefes de aldeia, chefes de administração, distrito, presidente, ministro, primeiro-ministro, deputado. Os chefes de família, chefes de família, chefes de família, e os chefes de família. O dia de hoje se celebra o ano mais o dia de dia. O dia de dia, no dia de dia, é 12 de novembro. Ele foi até 28 de novembro. Ele foi criado com a casa. Mas você tem que ir até o dia da casa. E nós ainda mais o dia eleições legislativas. Ele foi criado como o que ele fez com a cura. Jesus levou a cura e a cura e a cadeira. Ele levou a cura. que as pessoas não conseguem. Se você não conseguiu, você não conseguiu fazer isso, pode ser um desafio que você não conseguiu. A pessoa não conseguiu fazer isso, mas você não conseguiu fazer isso. Não conseguiu já, não conseguiu, não conseguiu. que a gente tem que matar a gente. Então, o que a gente tem a justiça, o que a gente tem a aliança, o que a gente tem a aliança, mas também a aliança, a terra de Santa Maria, a terra de Santa Cruz. A gente tem que rezar a malu e a celebrar a festa de Sirene, que foi no dia 12 de novembro, o russo, o jovem, que a gente tem que fazer com o compromisso com o jovem maluco, que a gente tem que matar a gente, a gente tem que matar a gente. Compromisso com o NB, votar a consciência. A sua eleição é mais de dança, então ele vota na Arnara. Ele vota na NB com a belurita filha de Valaléhan, vota na NB com a estratégia política e a estratégia de Veloz, e vota na NB com a reenvolução. Que a gente tem que matar a Rússia, a gente tem que matar a gente, a gente tem que matar a gente, nação da Nevema, cristão, cristã, nação da Nevema, que todos são católicos, noventa e tal por cento do católicos. Não sei se é católico, isso é fio, mas o que Jesus, Jesus, mata e recuso de Hainorim, é que todos os homens estão com os homens, e nem o que você faz com os homens, e o que você faz com os homens, o que você faz com os homens. Mas o que você faz com a graça, que não se comprometem, e que precisem de um lugar que a gente não vai fazer. A cruz do Senhor Jesus, e a gente não vai fazer o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer o que a gente vai fazer. E a gente vai fazer o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a minha reflexão, a nossa semana e a noite, e a obrigação a tubele a lauta nem moris tuir maroma nem a cara, ucum tuir Jesus Cristo. Obrigado para todos a minha atenção e maroma a cara e benção para todos. O de Padre, o de Filho, o de Espírito Santo e o de Naran. Amém. Amém.